É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Ai, Maria, eu não aguento! Ele deu diversas informações, entre elas, ele me chamou também, Natália, uma coisa interessante é que além da ajuda da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, ele e o ministro falaram que eles também estão recebendo informações do Comando Vermelho. Como é que é? Que seria aí a facção que os dois fugitivos tinham ligação, então o Comando Vermelho também estaria ajudando o ministro, né, a... Como é que é? As forças de segurança a tentar recapturar os dois foragidos. Ok, ok, houve um equívoco, foi um equívoco, houve um equívoco aí. Oi, Natália, boa tarde para você, para quem acompanha o TCM Notícia. Estou chegando aqui para fazer de fato essa correção sobre a informação que eu trouxe ontem, logo após a coletiva de imprensa, né, durante ali a apuração eu acabei me equivocando, né, eu disse aqui no TCM Notícia de que o Ministério da Justiça estaria recebendo informações do Comando Vermelho. Essa informação está errada, por isso eu estou chegando aqui, até para pedir desculpa a você que está em casa acompanhando a gente, né, que acredita no nosso jornalismo, estou chegando aqui para me desculpar e dizer que essa informação está errada. Mas a gente vai ouvir agora o que disse de fato o ministro Ricardo Lewandowski, vamos ouvir. Está bem? Essa diretriz foi incorporada pela... Seu nome é Anariquei, foi isso que você me disse, pelo menos... Ok, ok, houve um equívoco, tá bom? Houve um equívoco, houve um equívoco aí. Mas a gente vai ouvir agora o que disse de fato o ministro Ricardo Lewandowski, vamos ouvir. Olha, eu, você tocou num assunto que me parece da mais alta importância. Um dos bônus, um dos dividendos dessa operação foi justamente identificar elementos dessa organização criminosa que está colaborando. Alguns inclusive em outros estados. Como a doutora Clarice inclusive me informou. Quer dizer, isto é fruto da colaboração não só de agentes da Polícia Federal de outros estados, mas também das forças de segurança. Isso está indicando de que existe uma integração das forças de segurança nos distintos níveis. No nível federal, estadual, inclusive fui informado, e essa é uma informação positiva, que a própria Guarda Municipal está participando das operações. O ministro não disse que estava recebendo informações do Comando Vermelho. Ele falou sobre essa integração entre as forças de segurança que estão atuando aí. Segundo o ministro, inclusive cerca de 500 homens estão nesse trabalho. Estou aqui pedindo desculpas sobre essa informação e a gente segue trabalhando, cobrindo essa fuga histórica aqui na cidade de Mossoró. Volto com você, Natália. Eu gosto das coisas muito desplicadinhas e no seu sininho detalhe. Toda a nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo.